Vocês acompanharam aqui o dia da gravação para o maior festival de dança do mundo, segundo o Guinness Book, que é o festival de dança de O&P. Eu mostrei um vlog inteirinho do dia que a gente gravou as coreografias para mandar para o seletivo, para saber quem seria aprovado para participar do festival e quem não seria. Nada mais justo do que a gente compartilhar, o dia que saiu o resultado, que é hoje, na verdade ainda não saiu, vai sair daqui a pouquinho. Agora são 4 horas e as 5 horas saem no site do festival quem foi aprovado, selecionado e quem não foi. Então alguns vão ficar felizes e outros não, mas a gente vai mostrar para vocês como funciona o dia do resultado. E eu vou falar uma vez só e não vou repetir, se vocês não comentarem, não curtirem vídeo, não se comunicarem comigo, não vou mais postar vídeo nesse canal. E assim que eu cheguei, já fui dar uma volta na escola e me deparo com essa cena fofa. Eles estavam rezando e daí a gente vê que a vontade de serem aprovados para o maior festival de dança do mundo era muito grande. Gente, falta meia hora, eu estou nervosa, vocês estão bem, né? É difícil aqui continuar mensagem, porque não tem festival mais uma hora de semana, entendeu? A equipe do festival tinha postado que às 17 horas o resultado sairia e a gente correu para o computador para abrir logo o site. Mas não saiu nesse horário, o site estava congestionado. Estou no Instagram também, estou no site, estou em todos os lugares. Está bom, sei 10 mil pessoas. Eu sei. E do nada, eu estava ali na sala de direção, eu ouvi uns gritos, eu saí correndo, achando que elas tinham conseguido abrir o resultado, mas era fake news. E aliás, tiveram algumas notícias falsas, uns boatos aí. Saiu ou não saiu? É mentira. Ah, quem inventou essa mentira? Não, elas estavam zoando. Não, elas estavam zoando. Eu esqueci disso. Você esqueceu, Sérgio. Você esqueceu do resultado, Sérgio. Não, figurino viajou. Mas se não tem resultado, não tem figurino, Sérgio. Aqui, vocês foram expulsas da sala de professores, porque estavam fazendo gritaria e birração. Não, não, não. Não, calma, fechou, fechou. Não, não é o resultado. Você enganou todo mundo de novo. Não, eu falei. Eu e Clara, a gente já conhece a Clara. A gente tá subindo aqui na sala 5, pra ver como tá a carinha deles. Pra ver se eles tão nervosos, se eles tão tranquilos. Achamos uma, achamos uma aqui. Eu quero saber como está a sua expectativa pra esse resultado de hoje. Gente, eu tô muito nervosa. A gente já tem certeza que o Valpúge passou o fim, a gente tem a vaga. O Valpúge é o grupão. O Valpúge é o grupão do Sérgio. A gente já tem essa vaga, só que a gente mandou também o nosso cinema clássico, que é Fragmentos Incontáveis. A gente foi coreografada pelo Marco Silva. Então a gente tá bem nervoso pra saber se ele vai passar, se a gente vai com mais coreografia. Esses foram os dois trabalhos que eu tô participando desse ano. Eu tô bem animada. Ano passado foi a minha primeira vez em Joinville, foi uma experiência incrível. E ainda mais poder ter ganhado o primeiro lugar, então foi muito legal. Eu tô bem animada. Então agora, sem pressão, mas a gente espera o mínimo no primeiro lugar de novo. Tipo isso. É brincadeira. Explica isso aqui. Explica isso aqui pra gente. O nosso repertório, o nosso grupo de repertório, a Patrícia pediu pra gente ter caixinho no cop. E como nem todo mundo faz caixinho, é difícil fazer, porque tá fazendo babyliss no final do cabelo, a Patrícia pediu pra uma de nós ir no Santa Cidade e comprar um aplique que tenha caixinho. E aí eu fui, eu fui a escolhida pra ir. Ai, parabéns! Loteria ninguém ganha, né? Ninguém. Mas ir no Saara comprar caixinha. Enquanto o resultado não saiu, eu fui fazer uma pesquisa pra saber qual a coreografia favorita do grupo, a que eles mais queriam que fosse aprovada. Tátima. Talismã. Talismã? Talismã. Todo mundo votando talismã. Concorda, Vitória? Concordo. Talismã também? Talismã também. Qual coreografia não pode deixar de passar pra Joinville de jeito nenhum? Pagamento incontável, esse não é de Silva. Eu acho que a coreografia é do Marco Silva. Pagamento incontável. Tô muito ansiosa, tô muito fácil pra Joinville. Manuela, não tem a menor paciência pra mim, eu começo a filmar, ela foge. Qual coreografia não pode deixar de ir pra Joinville, senão a plateia vai tá perdendo? Fragmentos incontáveis. Uma coreografia que se não passar, os jurados são loucos. Talismã. Nossas amigas. Arrasou. Fragmentos incontáveis e talismã. Gostei. O que é isso, Jé? E só às 18h30 o site voltou pro ar. E aí já começou a maior euforia, mas a página com os resultados não carregava de jeito nenhum. Devia ser muitos bailarinos espalhados pelo Brasil que estavam tentando ao mesmo tempo. E aí elas fizeram um ritual que aparentemente funcionou. Vai carregar! 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 Calma gente, não força a mão! Calma aí gente! Calma. E nessa hora a emoção foi geral Era crianças chorando, mães chorando Os funcionários chorando Todo mundo muito emocionado com a emoção deles E essa alegria toda Porque eles sabiam o tanto que era difícil Ser aprovado pra esse festival E o quanto vai ser legal Passar vários dias em Joinville Com um grupo junto Criando memórias e novas experiências Inesquecíveis pra vida deles, né? O que que tá acontecendo aqui? Eu tô surtando, eu passei em tudo O grupo de salismo passou, a emoção passou O solo do Tito passou Gente, minha anima e a turma não tá aqui Eu tô junto com as crianças Com todo mundo aqui surtando Eu tô me tremendo toda Você tá representando o grupo Júnior? Júnior, salismo passou Enquanto eu corri pra registrar a reação dos menores A Clara foi lá pra sala Onde fica o grupo maior E eles estavam fazendo aula Quais que você participa de passar? Ah, variação do Lão Chote Fazer de galignagem Grupo de galignão E a sala do Lão Chote E a sala do Lão Chote E a sala do Lão Chote Olha, já procurou Foi aprovado pro Hofiardo Foi Apassaram Apassaram Cadê o Daniel? Não passou Pra ver A sombra esputa Passou Quando ele tá Todo mundo ficou muito feliz com os resultados, só a diretora da escola, que tinha algumas preocupações a mais. Tá pronta pra fazer o cenário? É uma notícia boa e outra ruim. A cara dela. Nelma D'Arza, agora você vai ter que fazer o cenário? Não vai ser. Pô, mas os problemas, esse é o menor. É o menor financeiro. Interrompendo essa programação pra dizer que você pode ganhar um tchutchu usado por ninguém mais, ninguém menos que Luciana Sagiouro e ainda ajudar os meninos do Projeto Social a viajarem pra Joinville e também a diretora da escola, Nelma D'Arza, que tá cheia de preocupação na cabeça. Espera aí que eu vou te dizer como. Luciana Sagiouro doou três figurinos e um conjuntinho da sua dança da coleção dela pra rifar. E todo o dinheiro arrecadado vai ser 100% destinado a ajudar os alunos do Projeto Social a viajarem pra Joinville e quem já foi sabe que é uma viagem cara. Então temos aqui esse figurino de Medora que ela dançou em Joinville e que, claro, também vai com a coroa e com os acessórios do braço. Esse tchutchu é perfeito. Ele foi usado pela Luciana em Joinville, mas ele é uma réplica perfeita do figurino que ela dançou lá na Ópera de Paris em Raimonda. E esse figurino aqui que ela dançou flauta mágica lá em Joinville no último ano que ela dançou competindo. E o último prêmio é o conjuntinho de lycra da coleção Luciana Sagiouro pra sua dança. Pra participar, o link da rifa tá aqui na descrição desse vídeo. Cada bilhete custa 20 reais e você tem quatro chances de ganhar. Você pode comprar quantos bilhetes você quiser, quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar e mais você vai ajudar o nosso projeto social. Então agora a gente já pode voltar a assistir nosso vlog. O que vocês estão comemorando? Conta. Um solo livre do Neoclássico do Daniel passou, pelo segundo ano dele que ele vai dançando a sua família. E o outro? O outro foi pra seleção final. Uhul! Além do resultado, hoje também é o dia de experimentar os figurinos que chegaram. A Marilda tá aqui, a Marilda é figurinista e tá fazendo os figurinos do grupo sênior e também do grupo júnior. E estão aqui os figurinos, elas vão colocar no corpo e a gente vai acompanhar essa fase. Que fase é essa, Marilda? Então, essa é a fase que eles fazem a prova de jogo. Ela tá em andamento ainda, ela não está totalmente concluída, mas tem a prova de jogo pra gente fazer a modelagem perfeita no corpo de cada um e aí concluir a decoração. E acabou o nosso dia, né não, Clara? Sim! Participou desse dia. Eu e a Clara, a gente tava assim, meu Deus, suas crianças têm que passar. Não, a gente tava quase morrendo do coração, juro por Deus. Não é nem por elas, não é nem pela escola, é por elas. A gente não queria ver ninguém triste. Mas todos os grupos passaram, alguns solos passaram, outros não. Normal isso, gente. Isso não quer dizer que a bailarina não é talentosa, que não vai conseguir. Inclusive, fiz um vídeo aqui pra esse canal, vou colocar o link aqui, falando só sobre isso, sobre ex-alunos que em algum momento não foram aprovados pro Joinville e hoje são grandes bailarinos. Então, não se apeguem a isso, tá? Todo mundo que não passou, tá tudo bem. Isso acontece, não é não, Clara? Sim, gente, vejam o vídeo. E agora, eu e Clara estaremos mais certas do que Brigadeira em Festa lá em Joinville. Em julho vocês vão acompanhar tudo por aqui. Vai ter muita coisa. E esse foi o nosso dia. Se você gostou de acompanhar e curte nossos vlogs, comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.